Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e hoje com um vídeo bem legal para mostrar para vocês, um vídeo bem diferente também, tá bom? Hoje eu vou fazer aqui o unboxing e review pessoal da Safepal S1 Pro e da Safepal X1, então eu recebi essas duas hardware wallets aqui para fazer um unboxing e review para vocês, tá? Eu já utilizo a Safepal S1, ela é uma das minhas principais hardware wallets porque ela é barata e tem tudo que eu preciso, é uma das mais completas e acredito que o melhor custo-benefício quando se fala em hardware wallets, tá bom? Mas nesse vídeo eu quero mostrar para vocês aqui todas as hardware wallets da Safepal, tá? E vou falar um pouco delas, suas características, tá? E principais diferenças, tá? E olhando aqui galera, a mais diferente vai ser a Safepal X1, já digo isso logo de cara, porque ela tem uma proposta diferente. E pessoal, vou deixar um cupom na descrição, a Safepal X1 tem um cupom de 50% de desconto, tá? Então a Safepal X1 pessoal, ela sai mais barata do que a Safepal X1, que já é uma hardware wallet muito barata. Ela é um pouquinho cara, mas como eu falei, eu tenho um cupom e dá 50% de desconto. Então se você quiser a hardware wallet mais barata do mercado, vai ser a X1 com o meu código de desconto, tá bom? Então nesse vídeo, vou falar as principais diferenças, vou fazer esse unboxing aqui para vocês e já digo logo de cara para vocês também. Pessoal, no pacote que chegou hoje, chegou a X1 e a Safepal S1 Pro, tá? E eu paguei R$66,00 de imposto. Então foi um pouquíssimo imposto, tá? E claro que praticamente tudo está imposto, mas o imposto em cima delas foi bem barato, tá bom? Na época da S1 já não veio meu imposto e assim, eu não sei se você pegar, por exemplo, só uma hardware wallet, você tem a chance de não pegar imposto, mas por ser duas hardware wallets, tá? Eu achei que o imposto aí foi bem ok. Então eu vou fazer o unboxing agora para vocês verem em detalhes e já volto aqui para falar o que eu achei dessas novas hardware wallets que eu peguei aqui, beleza? Então, bora lá. Bom galera, então vamos aqui fazer o unboxing assim, dessas duas hardware wallets, tá? Safepal X1 e Safepal S1 Pro. E já vou mostrar também para vocês, cara, assim, se tem alguma diferença visual entre a S1 e a S1 Pro, tá? Vamos começar aqui pela X1. Pessoal, eu já abri aqui os pacotes, tá? Porque, para poder ver se está tudo certo. E é o seguinte, eles vêm com o selo aqui, ó, lacrado, todas as hardware wallets. Então quando você comprar ela zerada, ela vai vir lacradinha aqui com o selo. E esse selo, se você tirar, ó, ele fica assim, tá vendo? O que é bem legal. Vou dar um zoom para vocês verem aqui. Olha aí que interessante, tá? Então, se ela foi violada antes de chegar, você vai ter a confirmação visual, tá bom? Então vamos lá. Vou abrir aqui primeiro a X1 pra gente ver como que ela é. Beleza? Deixa eu tirar a S1 daqui. Vou entrar aqui, ó, em detalhes, gravar bem de partinho pra vocês verem. Então essa aqui é a X1, Safepal X1. E ela, cara, ela é bem simples, tá? Aqui vem o cabo USB pra carregamento, etc. Aqui vem algumas coisinhas, vamos ver. Vem um paninho pra limpar, um adesivo e as folhas aqui pra você guardar sua CID, tá? Então, é isso. E mais um adesivo aqui da Safepal. Então é isso aqui que vem na caixa, tá? Além da Hardware Wallet. Então, lembra que eu falei? A proposta aqui da X1 é diferente. Olha aqui como ela é. Parece uma calculadora. Ela é mais low profile, tá? Ou seja, ela é muito mais discreta do que a S1 e a S1 Pro. É um ponto negativo? Depende. Você quer mais segurança, algo mais discreto e ainda mais leve? Essa daqui é uma excelente escolha, tá? A Safepal S1 ou S1 Pro, ela pode chamar mais atenção, dependendo de onde você for utilizar, tá? Essa aqui é bem discreta, cara. Parece uma calculadorazinha e não se engane pela aparência. Ela suporta todas as criptomoedas que suporta na S1 Pro e na S1, tá? E como eu falei, o meu cupom de desconto, ela fica mais barata do que a S1. Era uma das Hardware Wallets mais baratas do mercado, tá? Agora vamos lá, pessoal, pra S1 Pro. Essa daqui é a Hardware Wallet mais cara da Safepal, tá? Ela é a versão nova da S1, uma versão atualizada com alguns recursos adicionais em relação à S1, tá? Eu também já abri ela, mas veja que ela vem com o seu aqui. Então se você comprou ela nova, olha aqui. Se ela for aberta e tal, você vai ter a confirmação visual. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Vamos que vamos, tá? Ela, cara, ela vem praticamente as mesmas coisas da S1. Então a gente olha aqui, ó. Um paninho pra limpar a tela, os dois adesivos, as folhinhas pra guarda-seed e também um QR Code pra você ler e acessar o manual de instruções, tá? Então, mesma coisa que vem na S1. Agora vamos dar um zoom aqui pra entrar em detalhes também da aparência da S1 Pro. Esse aqui é o unboxing, tá? Então vamos ver aqui. Olha aí, cara. É uma Hardware Wallet muito bonita. Tá? E veja que a câmera dela agora é centralizada, tá bom? E o que que eu vou fazer agora é justamente testar e ver se ela é muito diferente da S1, tá? Aqui, ó. Puxando aqui e puxando aqui do lado tem o cabo USB pra carregamento, tá? Conexão com o PC. Então a mesma coisa que vem na X1 e na S1, tá? E galera, a primeiro modo aqui, vou abrir pra vocês. Tá, galera? Eu vou abrir agora aqui rapidamente a S1 só pra gente ter a comparação visual em relação a S1 Pro, tá? Pra gente ver o que que muda na aparência e eu já vou falar aqui também pra vocês, tá? A caixinha vê a mesma coisa, vê o cabo e tal. Então, galera, se a sua prioridade é economizar, S1, certeza. Você pode gastar um pouco mais S1 Pro, tá bom? Então, vamos lá explicar um pouquinho, tá? Claro que eu vou mostrar o website e vocês vão ver as diferenças, tá? Primeiro ponto, materiais diferentes. Talvez na câmera não dê pra ver aí, tá? A diferença de materiais, tá? Quando você pega na S1, ó, plastiquinho, na S1 Pro, é um plastiquinho. Porém, na frente é um vidro mais bonito. Os botões, tá? É como eu falei, na câmera talvez não dê pra perceber. Eu pegando nas hardware wallets aqui, eu consigo perceber. O botão da S1 Pro, ele é mais rígido, tá? Então, acredito que seja numa qualidade melhor. A S1 Pro, ela é mais pesada, tá? E pra não dizer que não é diferente, ó, a posição das câmeras muda. E ela tem uma câmera melhor, tá? De lado aqui, ó, o botãozinho maior. Então, eles não reutilizaram a mesma carcaça, tá? A carcaça é diferente, os botões são diferentes. E o hardware é diferente. Mas o suporte a criptomoedas é o mesmo. E pegando elas duas aqui, ó, a S1 é bem mais leve que a S1 Pro. A S1 Pro tem um pouquinho mais de peso, tá? Então, devido ao material, eu vou entrar no site, tá? Pra finalizar o review. E vou falar aí em relação ao material. Porque essa daqui, ela tem um material diferente. Claro, é a versão atualizada da S1, tá bom? Mas em questão de usabilidade e criptomoedas, não muda nada. Só muda o preço. Você quer guardar suas criptomoedas? Qualquer uma delas serve, tá? Você quer gastar o menos possível, vai na mais barata. No meu caso aqui, a X1, o meu cupom de desconto. Seu cupom de desconto, S1 normal. S1 Pro, um pouquinho mais cara. Aí, se você puder gastar um pouco mais, beleza. Mas se o foco é só guardar as criptomoedas com segurança, qualquer uma das três serve, tá bom? Então, agora, vou finalizar o review, tá? Vou abrir o site, vou mostrar as características. Lembrando, interface, aplicativo, dessas duas aqui, S1 e S1 Pro, são os mesmos, tá? Interface e aplicativo são os mesmos. Aplicativo é o mesmo, mas a interface de usabilidade da X1 é diferente, tá bom? Mesma coisa, preços e materiais diferentes as duas. Mesma coisa, material e interface diferente, tá bom? Vou entrar no site, claro. Vou testar elas rapidinho. De repente, tem alguma diferença ou não, mas acredito que não. Mas, no final do vídeo, vocês vão saber que eu vou contar tudo, beleza? Então, bora lá. Bom, galera, vou finalizar aqui o meu review e falar pra vocês o que eu acho dessas três hardware wallets, tá? E, galera, pessoal, eu vou ser bem sincero aqui nesse review, tá? Vocês viram o unboxing e tal, mostrei tudo pra vocês. E, galera, tem algumas diferenças interessantes entre a X1 e a SafePow S1 e S1 Pro. E algo aí que pode até incomodar alguém, tá? Mas essas duas wallets são a mesma coisa. Então, leve isso em consideração. Como eu disse, eu vou ser bem sincero aqui no review. Então, vamos lá. Eu tô aqui no site da SafePow, galera. E aqui no próprio site da SafePow, onde você pode comprar as hardware wallets, você consegue fazer uma comparação entre as versões de hardware wallet da SafePow, tá bom? Vou até abrir aqui pra vocês pra gente conseguir entender as diferenças e também comparar aí o preço, tá bom? Então, vamos abrir aqui a página pra vocês e a gente vai conseguir entender tudo. Beleza, galera? Então, você entra aqui na página da SafePow X1, tá? E aqui a gente encontra o comparativo. Antes de entrar em detalhes aqui, vou falar rapidamente, pessoal. A SafePow X1 é a hardware wallet mais barata do mercado, tá? Vocês estão vendo o preço aqui na tela, porém, eu tenho um cupom de desconto que ele dá 50% de desconto na compra da X1, tá? Você paga o frete também. Mas a hardware wallet com frete pro Brasil dá 43 dólares, o que torna ela a hardware wallet mais barata do mundo atualmente, tá? E assim, em comparação das três wallets, essa daqui é a única que tem um pouco de diferença, tá? Vou falar aqui pra vocês agora sobre a S1, S1 Pro e X1, tá bom? Pra gente entender legal. Lembrando, esse não é um vídeo tutorial, é um review, tá? Eu já utilizo a S1 e eu recebi aqui a S1 Pro e a X1, tá? Pra unboxing, teste, etc. Porém, cara, eu fiquei um pouco desapontado com isso aqui, tá? Como eu bem disse na hora do unboxing, tá? Que eu não tinha lido aqui muito bem. Mas o que diferencia a S1 da S1 Pro é literalmente os materiais, tá bom? Olha isso aqui no próprio site da SafePal. S-Pal, SafePal, né? S1, 49 dólares, 50 dólares. SafePal S1 Pro, 89, ou seja, 90 dólares. E olha aqui as especificações das três hardware wallets, tá? A única diferente mesmo é a X1, tá? E eu já vou entrar em detalhes também. Mas quando você olha aqui as diferenças da SafePal S1 pra S1 Pro, cara, a diferença é aqui, material ABS mais PVC, como eu falei. Um plástico mais vagabundo. E a diferença da S1 Pro, cara, liga de alumínio mais vidro temperado. Por isso que ela é pesadinha, tá? Mudaram a câmera de lugar. Mas isso aqui, cara, assim, ao meu ver, cara, é uma sacanagem. Eles podiam pelo menos mudar o chip, colocar o EA, o 6 Plus, etc. Mas o chip, o hardware das duas wallets é exatamente o mesmo. O que muda é o material, que um é de plástico, IPVC, e a outra tem vidro e liga de alumínio. E custa praticamente o dobro do valor. E não muda absolutamente nada na sua usabilidade. A usabilidade é a mesma, a forma de conectar é a mesma. É a mesma hardware wallet de materiais diferentes, tá? E agora entra a grande sacada. Aqui no caso da X1, essa sim é uma hardware diferente, tá? Por quê? A S1 e S1 Pro, elas são air-gapped. Então toda vez que você abrir o aplicativo SafePal no celular que for enviar suas criptomoedas, você vai ter que gerar o QR Code na sua hardware wallet, vai ter que ler ele, depois você ler no celular, tá? Pra vocês verem um processo. Você lê o que é gerado aqui, depois aqui você vê o que é gerado no aplicativo da SafePal, e eu mesmo pra adicionar uma criptomoeda nova. Então beleza. É a mesma coisa nas duas hardware wallets. Aqui na X1, a interface é um pouco mais arcaica, vamos dizer assim, porque parece uma calculadora, né? Porém, ela conecta com o Bluetooth, o que torna a experiência e a usabilidade melhor do que na S1 e S1 Pro. Por incrível que pareça. Você tem esses botões mais chatos, é um pouco mais chatinho de confirmar as transações, tá? Porque às vezes, pra digitar um nome, o nome da wallet, aí você tem que digitar igual a um celular antigo. Sei lá. Você criou a wallet, vai dar o nome Shadow, aí você tem que ficar apertando um monte de botão aqui, até formar a palavra, assim como era num celular antigo. Porém, ele, você conecta no aplicativo da SafePal e na hora de transacionar e tal, fica muito mais fácil. E ela mostra também os detalhes da transação na telinha, por mais que seja uma telinha pequena e monocromática. Então, olha aí a diferença, tá? Então a gente tem três hardware wallets da SafePal. Então, uma que custa 50 dólares, tá? Que é a SafePal S1. Outra que custa 90 dólares, que é a mesma coisa da de 50 dólares. E uma que custa 70 dólares e conecta Bluetooth e as transações é um pouco mais rápida aí na hora de você utilizar suas criptomoedas. E como eu falei, eu tenho cupom de desconto que dá 50%, eu vou até mostrar pra vocês. Então, essa daqui sai mais barato que a S1. Então, assim, meu veredito final. Se for comprar uma SafePal, S1 e S1 Pro, mesma coisa. Se você quiser uma das duas, compra a S1, que vai dar o mesmo. Você vai gastar menos e vai ter a mesma hardware wallet, tá bom? Mas se você quiser uma que seja um pouquinho mais rápida, porque funciona com Bluetooth no seu smartphone, claro que tem toda a configuração bonitinha aqui, pra não ter vazamento, nem hack, nem nada do tipo, SafePal X1. E com o meu cupom de desconto, ela sai mais barato que a S1. Então, olha aí. A diferença aqui é essa. Quer gastar o mínimo possível com o meu cupom? Você pega a X1. Se você tá pensando entre a S1 e a S1 Pro, é a mesma bosta, tá? Então, vai de S1. Então, cara, isso aqui, por exemplo, quando eu vi a S1 Pro, eu achei que seria uma S1 melhorada. Eles poderiam criar uma versão da S1, tá? Com Bluetooth e a conexão mais rápida, a interface mais fácil de utilizar. Mas não, eles só trocaram o material e aí criaram outra hardware wallet com um visor monocromático que parece uma calculadora com Bluetooth. Só assim, eles poderiam não ter criado essa e na S1 Pro ter colocado o Bluetooth, a conexão, diferente, tá? Mas não, eles lançaram a mesma hardware wallet mudando o material da carcaça e outra hardware wallet pra conexão Bluetooth com visor monocromático, tá? Esse aqui é colorido, todo bonitinho, assim, né? A hardware wallet, indiscutivelmente, é muito mais bonita que a X1. Porém, eles deixaram de lado as conexões e tal. Então, eles colocaram a conexão numa hardware wallet mais feia, acho que justamente pra galera querer comprar mais bonitinho, tá? Mas, eu veredito é, SafePaw X1 mais barato porque tem cupom, mas se você tá entre S1 e S1 Pro é a mesma coisa. Fiquem sabendo disso, não muda absolutamente nada, tá bom? E galera, antes de finalizar, eu vou mostrar aqui rapidamente o cupom na X1, tá? Você entra no site da SafePaw, vai em produtos e assim, não é mercado livre, nem nada, é no próprio site da SafePaw porque eles me disponibilizaram um código meu, tá? Pra minha comunidade, então, quem quiser comprar a X1 fica mais barato utilizando o meu código, tá? E tá até aqui, ó, na imagem, Bluetooth, é a única que tem a conexão direto pelo smartphone sem ter que ficar lendo 300 QR codes. Vamos lá, SafePaw X1 70 dólares, adicionou no carrinho, tá? Você vai clicar no carrinho, ele vai abrir a página de checkout, tá? 79 dólares, 69 dólares, 70 dólares. Tô cobrindo aqui o lado esquerdo da tela pra não aparecer minhas informações pessoais, tá bom? Envio 14 dólares. Na página de checkout, ó, tem as opções pra pagar aqui, ó, vejam o valor, total 83 dólares. Com o meu cupom shadow50 arroba SFP, você aplica o código aqui, e ele te dá aí, ó, 40 dólares de desconto. Então, como eu falei, montante total é 44 dólares, não é 43, são 44 dólares. Ainda assim, é mais barato que a S1, porque a S1 são 49 dólares, mais os 14 de frete. Aqui você já pega hardware wallet com frete, tudo pra sua casa aí, 44 dólares, tá bom? O que, cara, isso aqui dá menos de 230 reais na sua hardware wallet com envio pra sua casa. E se você der sorte, não cai imposto nenhum. No começo do vídeo aqui eu falei, né? Veio duas hardware wallets, eu paguei 66 reais de imposto, tá? Quando eu comprei só a S1 um tempo atrás, não veio nada, então, de repente, não cai nada aqui. Se cair, vai ser pouquíssimo imposto, tá bom? Então, galera, vou deixar o código de cupom, os links aí. Esse é o meu review, a minha análise. SafePaw S1, S1 Pro, mesma coisa, a X1 é a única que tem um pouquinho de diferente. Então, aí você vê o que é melhor pra você ou pro seu bolso, tá? E vê aí o que compensa ou não. Beleza? Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, a gente se vê na próxima e valeu!